Hello, quarto ano! Tudo bem? Agora segue a nossa aula de história. O nosso tema hoje é Consumo e Propaganda no Brasil. Vamos descobrir do que se trata esse assunto. Lá na página 260 do seu livro didático, capítulo 8, módulo 4. Vamos lá? O desenvolvimento das indústrias provocou diversas transformações na sociedade brasileira. Com a industrialização, ocorreu um grande aumento na variedade de produtos no mercado, afetando o cotidiano das pessoas e criando novos hábitos de consumo. Então, quarto ano, nós vamos aprofundar os estudos sobre esse tema, certo? E aí, nós vamos falar sobre a publicidade, o desejo e o consumo. A propaganda, ela tem como finalidade seduzir o consumidor. Ela não vende só o produto, ela atua no imaginário do comprador. Ou seja, muitas vezes ela é uma propaganda enganosa, certo? Então, temos que ficar atentos a isso. Analisar, pesquisar se realmente aquela propaganda provém de verdades, certo? A publicidade exerce um papel tão importante como formadora de opinião que autores dizem que a mesma atua em esferas antes específicas dos meios educacionais. Jurídicos, religiosos, mudando conceitos, regras, interferindo nos costumes e comportamentos outrora tidos como tradicionais. Então, é eficaz na sua tarefa, além de ser detentora de muita credibilidade ao poderio conquistado pelo império, o quê? Mediático. Então, na página 261 do seu livro, nós temos três questões de diálogo que vai despertar em você a curiosidade em relação a esse tema de estudo, certo? Aí vamos falar sobre os novos hábitos de consumo. que na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. O cotidiano da sociedade, na época, sofreu muitas alterações, principalmente por causa do crescimento das cidades, que cresceram e aglomeraram bastante. da instalação das fábricas, da diversificação dos meios de transportes e da introdução de novos produtos no mercado. Nós vamos falar também nos rumos da industrialização, as propagandas no Brasil, que foi o tema que eu já citei, sobre a propaganda e a política, o incentivo ao consumo. Então, vocês fiquem atentos a esse estudo. Se puder dar uma lida neste conteúdo, nestes textos que vêm acompanhados de subtítulos antes da nossa aula, é muito bom, para que você já conheça o assunto e já esteja, né, interagindo dele. Então, até a nossa aula online, aguardo vocês, não faltem as aulas. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.